A mulher perfeita, um presente pra se amar Sonha, coração apaixonado Faz o pensamento iluminar E o amor virá Sonha, coração apaixonado Faz o pensamento iluminar E o amor virá A noite ilustará As luzes no brás Que o sol dissimulará Escondido nas nuvens A noite ilustará As luzes no brás Que o sol dissimulará Escondido nas nuvens A lua é só brilhar Brilhar, brilhar E os arranilhar Inspira as passões Ardecer, cheia Pelo amor solitário A mulher perfeita, um presente pra se amar Sonha, faz o pensamento iluminar E o amor virá Sonha, coração apaixonado Faz o pensamento iluminar E o amor virá Sonha, coração apaixonado Sonha, coração apaixonado Faz o pensamento iluminar E o amor virá O amor virá Investido pelo pensamento iluminar E o amor virá Sonha, coração apaixonado A luz será 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 Expecial fair ino FAL Obrigado.